A maioria das pessoas com algum problema emocional não busca ajuda, seja por causa do dinheiro, a falta dele, seja por vergonha, medo de se expor. Por isso vem crescendo cada vez mais as opções de atendimento online, mas é bom ficar de olho, porque existem algumas regras para esses serviços. Há um ano, a ansiedade fez a Maria Renata buscar ajuda profissional. Após alguns encontros com o psiquiatra, ela descobriu um aplicativo de autoconhecimento. Eu posso afirmar com certeza que a melhora foi assim, 100%, porque quando eu iniciei eu estava com sérios problemas e à medida que eu fui realizando as sessões eu consegui superar tudo isso. A ferramenta ampliou a consciência da aposentada sobre os problemas que ela enfrentava e sobre as soluções. Eu posso afirmar com certeza que o aplicativo é ótimo e recomendo para todos. A metodologia do sistema surgiu após 15 anos de pesquisas de um grupo de neurocientistas da PUC do Rio Grande do Sul. O aplicativo lançado no ano passado já teve mais de um milhão de downloads. Um dos criadores explica que não se trata de uma sessão de psicoterapia, mas de um espaço de bem-estar emocional. É um método de autoconhecimento feito por um aplicativo, mas a pessoa faz por conta própria esse processo todo. Primeiro ela faz uma autoavaliação para descobrir os seus pontos fortes e fracos. Depois ela tem uma série de técnicas e ferramentas, tanto para situações agudas, de SOS que a gente chama, quanto para o desenvolvimento da sua personalidade, suas questões emocionais, seus padrões de comportamento serem modificados. Além dos serviços de autoajuda, já existem plataformas que oferecem terapia online e fazem a mediação entre pacientes e psicólogos. Uma resolução do Conselho Federal de Psicologia de 2012 permitia apenas uma modalidade de atendimento online, a orientação psicológica, com um limite de 20 sessões. Mas um novo texto foi publicado em maio deste ano, ampliando as possibilidades desta interação à distância. As novas regras entram em vigor em novembro. É de responsabilidade do psicólogo avaliar se é possível atender cada demanda desta maneira. Ele vai ter que ter uma indicação técnica sobre a viabilidade ou não de fazer atendimento online para cada caso. Além disso, a resolução proíbe atendimento online para situações de violência e violação de direitos, e emergências e desastres também, e traz um alerta quanto à inadequação do atendimento online para casos de urgências e emergências. Atendimento Eye